Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e com saúde. Não sei qual que colocaram na capa aí com vocês, mas eu pedi pra colocar algo bem... bem irônico, que é o que eu não gosto. Sabe aqueles segredos da FGV? Vocês são a escuridão, eu sou a luz. Não gosto desse papo. Acho isso uma falta de inteligência terrível. Mas sabe por quê? Porque é o seguinte... Hoje eu vou ter uma aula, dia 19 do 9. Eu gostaria de fazer um grande convite pra vocês. Mas primeiro eu preciso saber. Você consegue me responder isso? Como realmente é enfrentar a FGV? Como é feita a questão em direito? O que muda? Foi boa essa mudança? Foi boa a mudança? Antes de você... Só essa pergunta eu vou responder. Você quer saber se foi boa? Se fosse o Unesp, você não poderia errar 4, 5 questões. Porque a prova do MP tem um edital menor que o TJ. Então, em sendo FGV, nivelou. Vou explicar. Quem que tá mais forte? O aluno novo? O aluno velho? Não sei. Perceba isso. Quem que tá mais forte hoje? Os mais antigos? Qual o nível de jurisprudência? Será que cai? Não cai? Doutrina. Nota de corte vai cair? E as resoluções do MP? E a lei de improbidade? Como é que pode... Bom, vamos lá. Hoje, 19 do 9, eu começo o nosso curso transmitido ao vivo. Pedir pra equipe liberar a aula no YouTube também. Tem os pagantes que vão assistir. Tem gente que vai assistir do NEAF lá. Tem gente que vai assistir de casa, porque é transmitido ao vivo. E tô convidando você também. De repente você não é aluno. Enfim, não importa. Por favor, não deixe de assistir a aula de hoje. Independente de onde você faz curso. Espero vocês. 19 horas do dia 19 do 9 de 2022. Muito obrigado. E eu acho que vai valer a pena. Você que presta, você que pretende fazer o concurso do Ministério Público do Estado de São Paulo, FGV, assista. Espero você. Galera, gostou do vídeo? Que bacana. Então, clica aí, né? Dá uma curtida. Faz um comentário, se você puder. E inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho. Ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite o nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado. Obrigado.